Olá, cerejinhas, cerejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, eu estou aqui para falar sobre algumas questões que ficaram para serem respondidas na segunda temporada de The Perfectionists, que é o nosso spin-off aí de PLL. E a primeira delas é, afinal, quem são as pessoas por trás do espelho? Quem são aquelas pessoas por trás daquelas câmeras, daquelas imagens ali, com quem a Mona falava? Afinal, o que era aquilo? O que aquilo significa? O professor está envolvido naquilo? Ele está por trás daquilo? Ou são coisas separadas? Tipo, o professor é quem matou o Nolan e quem está jogando ali com eles? E essa questão do Big Garden, essa questão de espionagem e tal, é outra coisa, totalmente diferente. Também, se o professor tem algum cúmplice, alguém que ajuda, auxilia ele, como, sei lá, a Claire ou talvez até a Taylor. Será que essas duas coisas têm relação com essa coisa daquela segurança toda, daquelas câmeras com que ele faz? Acredito que sim, pelas imagens que ele tem acesso. Mas, tipo, isso tudo não ficou claro, né? E também a principal questão, né? Que ficou aí, que afinal, quem é esse professor, né? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas por trás de tudo aquilo? Porque nós vimos que não trabalha sozinho, porque tinha uma mulher e outras pessoas ali na imagem. Quem fala pra Mona voltar ao lugar dela, gente? O que era aquilo? Não tivemos respostas, mas espero que tenhamos. Boas explicações. E o que aquela lista significa? Aquela lista que, tipo, alguém entrou no acesso da Mona, né? Na senha dela e tal. E começou a gerar uma lista. E nessa lista tinha a Cat, tinha a Mona e tinha aquele senhor lá, que me fugiu o nome dele aqui no momento, que é aquele senhor que a Mona foi até ele, que ele mora escondido lá na escola. Ele é tipo zelador e que ela conversou com ele, ele apareceu ali só em um episódio. Será que esse cara vai voltar aí na segunda temporada? E também o que essa lista significava, né? Porque a gente acabou não tendo resposta disso, né? De pra que daquilo? Assim, não entendi. A terceira pergunta é sobre como ficará a relação entre o Mason e a Mona, né? Porque, no final das contas, a Mona acabou tentando afastá-lo, né? Ele tá decidido a ficar ali com ela. Ele não quer desistir. Ele tem certeza do que ele tá sentindo. Só que ela, ela sabe o que ela tá sentindo. Ela também gosta dele. Isso fica claro. Porém, ela disse que prometeu. Que ela deu a palavra dela e, tipo, que não ia continuar aquele relacionamento. Então, a gente fica quase sem certeza, né? De se ela vai continuar tentando afastar ele, porque é uma relação proibida, pra ela manter o emprego dela. Porque, tipo, não tem justificativa, né? Pra que ela continue ali com ele, por mais que ela saiba o segredo, enfim, da outra. Mas, é uma coisa complicada, né? Então, a gente não sabe bem se eles vão continuar juntos, se não, mas eu acredito que sim. Acredito que esse casal ainda vai render aí na segunda temporada, até que venha um final feliz pra ambos. E a quarta pergunta é De quem são aquelas duas cadeiras a mais? Bom, eram sete cadeiras ao todo. E, na verdade, eles estavam ali em cinco pessoas. E aí, a Mona tem uma fala onde ela diz que Bom, agora nós cinco sabemos, né? Que nós estávamos sendo espionados e perseguidos e blá, blá, blá. Mas, e aquelas duas pessoas? Elas não sabem. E, afinal, quem seriam elas? Por que ter duas cadeiras a mais ali? Será que estava esperando, na verdade, por mais duas pessoas que não apareceram? E uma coisa que eu me pergunto é por que a Taylor não estava lá? Por que ela estava na filmagem? Então, por que ela também não está sentadinha ali na cadeira? Por que ela não recebeu uma convocação? Por que ela sumiu ali no decorrer de todo o episódio? O que aconteceu? Será que é porque ela está envolvida em algo que ela está ali por trás de tudo? Já que ela que inventou o Big Garden e tal, e tal, e tal. Será que ela também é uma aliada ali do professor? E se não, por que ele não a convidou? Ou por que ela não compareceu? Uma coisa que eu também fiquei me perguntando é em relação à mãe da Cat. Porque, assim, ela estava absolutamente decidida de que ia tirar a filha de lá, de que lá era perigoso. Ela tinha ótimos argumentos quanto a isso, sabe? Tudo que ela falou era pura realidade, né? De tudo que a filha dela tinha enfrentado, de tudo que ela estava passando, de que ela estava ali sozinha, que ela precisava ficar mais próxima da família. E aí, quando a Cat conversa com ela, ela fala, ah, porque você é convincente? E, tipo, daí se explica tudo. Mas, na verdade, eu não sei. Eu fico me perguntando, gente, será que uma mãe que realmente ama, que é realmente cuidadosa, será que ela abriria a mão assim? Será que a Cat é tão convincente assim? Ou será que, na verdade, ela sabe do Big Garden, ela tem acesso às câmeras, ela pode controlar a filha, porque ela diz que estarei de olho em você. Então, será que esse de olho em você significa através das câmeras, né? De que ela tem algum envolvimento ou talvez a outra mãe dela, não sei. E, afinal, essa outra mãe dela, cadê? Porque ela não aparece em nenhum momento do primeiro episódio. Então, será que ela vai aparecer aí na segunda temporada? Será que vamos conhecer, afinal, o casal em si, né? As duas mães dela? A sexta pergunta é sobre o Luke. O Luke, ele aparece ali um novo personagem na última temporada da série que surge com um trailer que leva o nome dele e ele parece ter vindo pra ficar. Ele diz que ele mudou, ele não é mais aquela pessoa do passado e que ele não vai embora até provar isso ao Dylan. Mas por quê? Por que que ele surgiu de repente? Porque justamente na faculdade onde o Dylan estuda, por que que ele veio lá do interior pra cidade, pra aquela cidade em específico, será que é porque ele tem um sentimento já que ele confessa que ele é gay, que ele sempre foi, enfim. Talvez ele tenha aquele sentimento desde aquela época, porém, ele não poderia se revelar ali, ele não teria apoio nenhum, enfim. E aí, agora, que tá todo mundo assumido, ele quer, enfim, tentar a chance dele. Será que ele veio pra atrapalhar o relacionamento do Dylan? E a sétima pergunta é em relação àquela doutora Fielder, né? Que também surgiu no último episódio. Ela trabalha lá na área de psicologia, ela que faz a entrevista com a Ali, e aí a Ali conta, né, que quer saber o que motiva ela, que ela quer entender aquilo, e logo mais à frente vai tendo uma cena onde ela está falando no celular, e é uma cena, sinceramente, muito suspeita, né? Onde ela fala, ah, ela não sabe, mas ela está dentro. E sei, cara, será que a Ali vai ser usada aí nesse experimento, assim como a Mona foi, que tipo, ela falava lá com o pessoal do espelho? Será que ela vai ser, tipo, um objeto de espionagem, talvez, mesmo sem saber, né? Cara, nossa, fiquei pensando muito em relação a isso, e acho que vai desenrolar aí muita coisa sobre esses dois personagens, porque, tipo, deve ter um motivo muito justo, algo muito importante para se desenrolar em relação a eles na segunda temporada, para eles surgirem apenas no último episódio dessa primeira temporada. E uma pergunta que não quer calar, da onde veio esse termo professor? Porque em nenhum momento eu vi ele assinar ou se referir a ele como professor. Tipo, eu fiquei sem entender da onde veio isso. Eu não sei se fui eu que perdi alguma coisa, se eu pisquei e perdi alguma cena em algum momento, ou se realmente não houve isso, porque eu fiquei, tipo, gente, por que ele chamou de professor? Eu não entendi, porque A assinava como A, então a gente falava, ah, beleza, é A, né? Mandava mensagem como tal. Mas ali, não sei, tipo, nas mensagens que eu vi, em nenhum momento falava. Não sei se na legenda não tinha, porque a gente tem esse problema de estar com a legenda e às vezes ter algum erro ali, mas pelo menos no site que eu assisti, na legenda que eu vi, em nenhum momento ele falava, tipo, ah, assinado professor, ou ah, sou professor, ou, entendeu? Né? Se eu estiver errada aí, por favor, me corrijam, me lembrem aí, isso daí, porque eu realmente não vi. E a gente tem também a relação da Ava com o Zeke, né? Que vai desenrolar, nessa próxima temporada. Será que vamos ver aí um pedido de namoro? Porque afinal ele ficou, né? Tinha aquela certeza, mas não rolou um pedido ali oficial. Será que vamos ter? E eu espero que esse casal aí permaneça em paz na próxima temporada. E também temos a questão da Taylor, né? Tipo, Taylor é uma pessoa confiável? Não sei, né? Que esse sumiço dela ficou uma coisa meio estranha. Será que a Mona estava certa? Em relação a ela, né? A gente viu que tinha um tonzinho ali de arrogância, de intriga, inimizade ali entre as duas quando elas ficaram ali sozinhas em uma cena. Enfim, fica esse questionamento. Essas são algumas das perguntas principais aí que eu tô aqui na minha mente. Se você tiver mais alguma, comenta aqui, por favor. E por favor, gente, curte aqui o vídeo pra me ajudar e se inscrevam aqui no canal, por gentileza. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!